E convidamos, neste momento, o engenheiro Sr. Charles Carneiro, representante do CEDESTE e da ISAI-FGV, para sua apresentação. Eu sou o engenheiro Charles Carneiro, eu trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo do Estado do Paraná, CEDESTE, que é o órgão que trata das questões de meio ambiente no Estado e também atua como professor de mestrado no Instituto de Administração e Economia do Mercosul, na cidade de Curitiba. A encomenda que me foi feita foi para que conversássemos um pouquinho sobre os aspectos socioambientais da valorização de resíduos. E é isso que eu vou rapidamente falar para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Bom, pessoal, a situação em relação à gestão de resíduos sólidos no nosso país é caótica. Se a gente for dar uma olhadinha para esse mapa, ele chega a ser assustador. Nós temos mais ou menos 3 mil lixões ainda no país. Geramos cerca de 79, 80 milhões de toneladas de resíduos por ano. Mais ou menos 1 quilo de resíduo por pessoa por dia. E isso é muito. Se a gente pensar que a gente tem aí também, nem todas as residências recebem a coleta, nós despejamos no ambiente, fora esses tratamentos mal operados, os aterros, os lixões, os aterros controlados, 6 milhões de toneladas que acabam indo para córregos, rios, etc. Então, há uma má gestão generalizada no nosso país, infelizmente. Ainda 30% dos lares não tem, ou dos municípios, perdão, não tem coleta seletiva, o que também gera uma série de problemas na cadeia toda adiante. E o impacto na saúde. 77 milhões de pessoas são diretamente ou indiretamente impactados pela presença de lixões no país, pela presença dos 3 mil lixões. E gera um custo muito alto à saúde, especialmente na situação como hoje, no momento que a gente está vivendo de pandemia, onde os recursos são bastante escassos. Isso é um problema bastante significativo. Pois bem, nós temos aí cerca de 46%, mais ou menos, dos nossos resíduos indo para aterros sanitários dos municípios. E isso aí gera mais ou menos, quer dizer que 54% está indo para aterro controlado ou lixão. Ou seja, aterro controlado é lixão. E ainda alguns desses aterros sanitários que a gente sabe que operam na condição de lixão. Então, o problema pode ser muito maior do que ele se apresenta aqui nessas estatísticas. Já que nós não conhecemos, ou, entre aspas, a gente conhece um pouquinho a operação da maioria dos aterros sanitários e sabe que eles enfrentam grandes problemas. A disposição, já em termos de quantidade, ele é um pouquinho melhor, chega quase a 60% em termos de quantidade. Mas, se a gente olhar para o número de municípios, nós chegamos aí a quase metade dos municípios brasileiros ainda colocando em lixão e aterro controlado. Bom, por que nós temos esse grande problema? Por que a política nacional não avança? Primeiro, a situação mais importante, sob o meu ponto de vista, é a questão da má cobrança em relação ao serviço prestado. Então, os municípios ou não cobram, quando cobram? Cobram não pela totalidade do serviço e a forma de cobrança, que é o IPTU, que tem uma inadimplência bastante grande, da ordem de 40%, 50%. A falta de regionalização também dificulta preço, dificulta a escala para que possamos colocar tecnologias melhores. Falta de garantias para iniciativa privada, para que possa fazer investimentos melhores, para que possa ter contratos de concessão de longa duração, também inibem bastante o investimento. A falta de uma ação mais efetiva das agências reguladoras, tanto estaduais como municipais, ou até mesmo a ANA, com o modelo regulatório tarifário. Tem alguma coisa de regulação em termos de serviços, mas tarifário eu ainda desconheço. A participação dos estados e do governo federal também precisa ser mais incisiva, colocando políticas, colocando programas e chegando mais próxima aos municípios. Os municípios ficam muito desatendidos em relação às políticas e o apoio de estados e órgão federal em relação a resíduos sólidos. Isso também é um dos fatores que nos colocam nessa situação. E, claro, o problema lá na origem que é a própria educação no descarte. A gente não sabe hoje se quer o que é reciclável e o que não é, para poder fazer um bom descarte dos resíduos. E a informação está aí na internet. Nós, infelizmente, estamos numa situação aqui discutindo ainda reciclagem, lixões, ateus, enquanto outros países, Estados Unidos, Canadá, Japão, praticamente toda a Europa numa condição já lá de discutir performance de equipamentos que geram energia, discutindo percentuais de reciclagem, discutindo a coleta na terceira via. E nós estamos aqui ainda brigando pelos lixões. Nós temos algumas tecnologias que a gente pode considerar que são as de valorização energética de resíduos e tudo começa com um bom tratamento mecânico. Isso faz com que nós possamos separar os materiais e isso já nos coloca numa condição diferenciada. Poucos municípios no Brasil fazem esse tratamento mecânico, mas ele é fundamental para que a gente tenha performances melhores nas rotas que venham a ser adotadas. Então, a primeira dessas formas de separar orgânico, poderíamos facilmente aqui gerar energia a partir de biodigestão, poderíamos gerar biofertilizante a partir de compostagem. Podemos também ter um CDR, um combustível derivado de resíduo e fazer um coprocessamento de qualidade. Também hoje se busca muito esse tipo de resíduo pelas indústrias cimenteiras. Pirolis e gaseificação ainda com alguns problemas em relação à heterogeneidade dos materiais para conseguir melhor performance, porém está se melhorando. O Brasil tem muita criatividade, consegue facilmente desenvolver boas soluções e a situação de tropicalizar essas duas tecnologias. Talvez, muito brevemente, a gente consiga ter algo assim aplicável, replicável aí nos nossos municípios, né? Porque a vantagem de pirólise e gasificação seria conseguir poder colocar isso em escalas menores, diferente, por exemplo, da incineração, que requer aí tonelagens acima de 700, 800 dia, que já dificulta um pouquinho. Sem falar do plasma, que aí ainda é uma tecnologia ainda mais cara. Super eficientes, tecnologias consolidadas em incineração e plasma, mais aí requerem escalas maiores e elas ficam então para as regiões, as grandes cidades e suas regiões metropolitanas. Termomagnetização é algo que estamos aqui testando no estado do Paraná, que também parece ser promissor e entra nesse nível aqui de pirólise e gasificação. Então, tudo isso vai depender da vocação regional, né? Que subprodutos se quer gerar. Eu tenho mercado para energia, eu tenho mercado para o fertilizante, eu tenho mercado para o CDR. Então, isso tudo vai impactar na decisão da tecnologia e, claro, a própria escala e a própria tarifa. Bom, falando em valorização energética, temos que pensar que, obedecendo a hierarquia dos resíduos, já colocado pela política nacional, sempre não geração, redução e reutilização prioritariamente. E depois, como o primeiro processo aqui, que a gente poderia dizer de tratamento, seria a própria reciclagem, a reciclagem sempre à frente e é um processo complementar aos demais. Sempre, qualquer outra coisa que venha, ela tem que ser associada com a reciclagem. Então, quando a gente fala em aterro sanitário, a gente está pulando todas essas etapas aqui, de 1 a 5. Aterro sanitário não é tratamento, é disposição de resíduos, é enterrar, é aterrar. Então, isso não é tratamento. Tratamento aqui, por exemplo, a gente poderia considerar, se a gente for gerar energia, nem quis colocar aqui a qual rota, se é térmica, se é biológica, coloquei a imagem de um motogerador. Então, para exemplificar aqui sempre, esse processo, por exemplo, tem que estar associado ou deve estar associado com a reciclagem. Então, prós e contras desses processos das rotas, né? Então, falando aqui primeiro, antes das rotas térmicas ou biológicas, falar um pouquinho da reciclagem. Não há tempo para a gente discutir cada um desses detalhes, eles são muitos, mas alguns aspectos que eu elenquei aqui. Então, por exemplo, como prós, né? Como vantagens. Ganhos econômicos, geração de emprego e renda, reduz o impacto ambiental em aterro sanitário, evitando que seus materiais vão para lá, reduz a dependência de matéria-prima, nesse momento, por exemplo, tão dificultoso em relação à aquisição de matéria-prima. A matéria-prima pode ser transformada em outra, redução da poluição em água, solo e ar, redução das emissões, né? De gás de efeito estufa, evita que sejam gastos, novos gastos, principalmente energéticos, sejam emitidos para processar novos produtos. E ainda quando há programas, como, por exemplo, de vidros, que tem alguns locais, permite o cashback e o retorno de recursos ao consumidor. Como prós e como contras, né? Como desvantagens em relação à reciclagem, pode destacar algumas coisas como o risco das pessoas, né? Injúrias, doenças, elementos químicos que estão nesses materiais na hora da manipulação, uma legislação ainda não tão forte, que incentive claramente a reciclagem, que dê apoio às cooperativas, preços baixos de alguns materiais, como, por exemplo, vidro, supor, produtos reciclados não garantem a mesma resistência e durabilidade, não todos, mas alguns deles, os preços flutuam, agora a pandemia, os valores estão melhores, mas nem sempre foi assim, nem todos os resíduos são recicláveis, tem alguns que não são, pelo menos não de forma viável economicamente, alguns materiais tomam muito espaço, como vidro, isopor, sem nem falar aí da parte dos volumosos, e falta muita educação, como eu falei na hora do descarte, que as pessoas não sabem o que é reciclável e o que não é possível, passível de ser reciclável. Em relação às rotas biológicas, o destaque em relação às vantagens, é uma tecnologia de baixa complexidade, fácil, né, de ser implantada, tem um baixo investimento inicial e também de operação, pode gerar energia, né, você diz que aproveita o biogás, produz um biofertilizante que pode ser vendido, que enriquece o solo, que recupera a matéria orgânica, não requer alta qualificação profissional, consegue controlar bem suas emissões, reduz a poluição em água e solo, reduz o impacto ambiental em aterros, reduz a necessidade de novos aterros, também aumentando a sua própria vida útil, melhora a performance das rotas térmicas, visto que esses materiais orgânicos não vão para as máquinas, embora ela possa recebê-los, mas aí a gente consegue ter um aumento do PCI em relação a isso, e também pode atender grandes escalas quando a gente está falando em orgânicos. Como desvantagens das rotas biológicas, para tratar a RSU sempre deve ter associado um tratamento mecânico junto, já que a gente não pode pensar só no tratamento do orgânico, é preciso pensar nos outros materiais. Depende de resíduo de qualidade, precisa de um resíduo orgânico de boa qualidade, para que a gente tenha boa performance no processo, consiga o máximo de metano do biogás. A redução é só parcial do volume, a gente sobra um digestato lá. As emissões de GE, em caso de biodigestão, metano e tal, se não for bem usado esse metano, ele tem um potencial de aquecimento global muito alto. O tempo de tratamento é muito superior às rotas térmicas, requer um bom controle de odores, risco de fogo, explosão, inalação, principalmente em caso de geração de biogás, que precisa ter um controle de segurança bastante efetivo. Faltam garantias ao investidor, assim como também em relação às rotas térmicas. A viabilidade depende da venda do preço da energia como receita acessória, ou mesmo da venda do biofertilizante, que não é tão fácil assim de ser colocado no mercado. A dificuldade em relação ao digestato e faltam regulamentações para dar estímulo e suporte. Em relação às rotas térmicas, como vantagens? Permite uma redução muito grande de volume, da ordem até de 90%. Trata a grande maioria dos resíduos, com exceção de metal e vidro. A geração de energia, muitos países são dependentes, inclusive precisam das rotas térmicas, porque dependem da geração desta energia. Alta eficiência energética no processo, comparativamente aos demais. Redução das emissões de gases de efeito estufa, desde que o processo seja bem controlado. Consegue, então, como eu falei, controlar bem essas emissões. Tem mecanismos para controlar bem essas emissões. Reduz a poluição em água e solo. Reduz os impactos ambientais, já que muitos materiais não vão parar nos aterros sanitários. Reduz a vida útil desses aterros sanitários. Aumenta, perdão, a vida útil desses aterros sanitários. E reduz a necessidade de novos. Tem mecanismo, como eu já falei, para fazer com que essas emissões de gases de efeito estufa sejam baixas, essencialmente CO2. E pode atender grandes escalas, funcionando 24 horas. Em relação a desvantagens da rota térmica, risco de emissões tóxicas, gasosas, gases de efeito estufa, dioxina, furano. Então, o processo requer um controle bastante elevado das emissões. Tem uma necessidade de alto investimento inicial e operacional também. Requer qualificação nos trabalhadores. Há risco de acidente, desde que o equipamento não seja bem operado. Faltam garantias ao investidor para que possa colocar mais dinheiro, precisa de uma iniciativa privada. Depende da receita acessória da energia. Então, a venda, o preço da energia é super importante para o negócio parar em pé. A manutenção é especializada. Há barreiras culturais ainda das pessoas para aceitar posicionamento de algumas dessas plantas. Há regulamentação, é rigorosa, requer controle de ruídos e o fluxo constante de resíduos para bom desempenho. As usinas do SioEnergy são soluções no mundo inteiro. Já temos quase 3 mil usinas implantadas. Porém, no Brasil não temos nenhuma, o que é uma pena. Tratando o RSU doméstico, não tem nenhuma. Tem uma planta em Curitiba, que cabe destacar, que é a CSBio Energia. A CSBio é a maior usina da América Latina que trata resíduos orgânicos, lodo de esgoto de uma estação de tratamento e também resíduos orgânicos de grandes geradores da região metropolitana de Curitiba, que é um bom exemplo que vale a pena conhecer. É importante falar que as tecnologias térmicas, as rotas térmicas, têm crescido proporcionalmente à reciclagem. Então, por exemplo, na Coreia, que é um país que tem um altíssimo índice de reciclagem, está aumentando a reciclagem, mas as rotas térmicas também estão, assim como na boa parte dos países europeus. Os países europeus que têm o maior índice de reciclagem são os que têm também os maiores índices de tratamento térmico. Então, eu acho, eu acredito muito no casamento dessas duas alternativas, nessas duas composições de tratamento. E finalizando, só destacar aqui os programas paranaenses, nós temos seis macro-programas aqui no estado do Paraná. O programa para melhorar o recolhimento da receita, eu pago pelo meu lixo. Um programa voltado a consórcios regionais. O programa compra de resultado, para acabar de vez com os lixões e melhorar os sistemas existentes, incentivo aos municípios, mas cobrando efetivamente resultados. O programa lixo 5.0, que trata de tecnologias, como por exemplo, que eu falei, a termomagnetização, é um dos pilotos que estamos implantando. A plataforma contabilizando resíduos, que vai sistematizar a gestão de resíduos nos municípios e também a logística reversa das empresas. E um programa paranaense logística reversa, onde visitamos e revisitamos todos os termos compromissos e acordos setoriais voltados para a logística reversa. Então, em linhas gerais é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. um bom dia de trabalho para vocês aí no fórum.